Alô galera, tudo pronto? Já estamos aqui saindo do bestiário, vamos entrar em campo agora, nós vamos jogar para o time do Máster e do Flamengo E aqui grandes jogadores, Leandrinho, que jogou no Porto, Fluminense, Palmeiras e entre outros clubes, está aqui o Leandrinho Trabalhou com o senhor, né Vanderlei? É com certeza, eu tive no Cruzeiro Atlético Mineiro e aqui tem disciplina, é um jogador que tem projeto Então é um jogador que faz a diferença, vou jogar ao lado dele hoje, não como treinador, como jogador para passar mais algumas instruções, mais projeto Obrigado por tudo professor, obrigado, Deus abençoe você Tá bom, Palmeiras, vamos fazer um bom jogo? Vamos fazer um bom jogo e vamos partir para cima, né velhinho? Nós vamos jogar contra o Máster do Flamengo, aqui o Clodoaldo do Fortaleza, está aqui Hidro, Clodoaldo, está aqui, vai matar a saudade ao vivo agora? São fãsassos dele, são fãsassos dele Eu estou fãs do Clodoaldo, isso aqui joga demais da conta, valeu Nós vamos sair aqui agora, olha aqui, eu vou entrar no segundo tempo Vamos Olha isso Alex Dias, Mauro Galvão Um abraço aí Mauro Galvão, bom jogo para vocês Vamos ter projeto, é projeto porra Caralho, baralho Vamos lá, Alex Dias, projeto, para cima Vamos para cima, é projeto É só seguir o professor aqui Aldair, Aldair, é para cima, para cima, projeto, projeto Valeu Bora Kleber, guerra Vamos para o projeto Isso é projeto Isso é projeto É projeto, projeto, vamos partir para cima Pode ser Flamengo, pode ser o que for Não tem condição Aí, olha É só alegria Baiano 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 Eu tive a honra de ser seu treinador Hoje nós vamos partir para cima Com projeto, porra Professor Vanderlei O senhor é quem manda Muito obrigado Vamos jogar com xeriedade Não de chacanagem Vamos que vamos Vamos que vamos Valeu, parceiro Maurinho Boa sorte, boa sorte Para cima Vamos partir para cima, porra Para cima Para cima Antony Você que jogou no Real Madrid E parcelou, Antony Vamos partir para cima Obrigado pela oportunidade, professor Vamos para cima Muito obrigado Boa sorte, boa sorte Vamo lá, rapaziada Valber Valber Eu quero xeriedade, porra Tem que ter projeto Tem que ter projeto Tem que ter projeto É isso aí, gente Ainda vamos entrar em campo Eu vou jogar Vou entrar no segundo tempo Porque como eu estou bem Eu estou bem mais Condicionado, né Fisicamente Estou bem melhor fisicamente Do que os outros jogadores Eu vou para o segundo tempo Para a correria Arma secreta Arma secreta Valeu, falou tudo Como é? Arma secreta Estou sem moral? Vou entrar Vou pegar a galera cansada Vou meter a correria Ó, gente Lança Velocidade Aqui, velocidade Você vai escolher a música Escolha a música Vou escolher a música Antecipa Qual é a música que vai escolher? Sabe Quanto tempo não te vem Vamos ver Vamos ver as mãos E aqui, olha o Belalém Mas eu gosto de você E aqui O Zé Ramalho A ombro de pata Onde o amor vier Que ninguém Tem uma paz Da alma Da mulher E o Zé Ramalho Fazia sucesso E faz sucesso Não só pela beleza É lógico que é bonito A mulherada fica louca Com ele no palco Mas é porque ele tem talento Além da beleza Tem talento Vamos para o jogo Vamos lá Cadê a galera do Pelourinho? Vamos lá E logo eu vou Sonho meu Atrás dele Olha só Não vai quem der Morreu E aqui O Milton Cunha O Milton Cunha Ele que é comentarista Aqui da Globo Dos carnavais O que você está achando aí Milton Cunha? Galvão Boa tarde Hoje é um carnaval exuberante Carnaval É só alegria Glamor São coisas que marcam a vida Do ser humano Margarida Vem caracterizado de mangueira Vem com a cor rosa E o time vem de verde Então verde e rosa Significa carnaval Mangueira E quando a mangueira entrar em campo Vai arregaçar O gramado Os torcedores Uma loucura Aguardem Aí ó O carnavalesco Milton Cunha Vamos ver como é que está ali fora Vamos lá A torcida Quero ver Vamos ver como é que vai Vamos lá Olha aí a galera Olha aí Os guardas Os guardas Estão fazendo a segurança da galera Olha aí Guarda municipal aqui É De Caxias E aí Vai aí ó Edmundo Está esperando Aguardando um grande momento Aí E aqui Alícia Está aí Alícia Linda como sempre Modelo Responsável Organizadora Desse evento Também Está aí ó Essa é fera Belícia Já está aqui já Beleza meu parceiro Aí os guardas Municipais Aí ó Não preciso dizer nada né gente Estou dizendo que eu sou craque A execução do hino nacional brasileiro Time do Flamengo Campeão mundial Alisson Alisson Andrade Adilho Hoje eu vou entrar no segundo tempo Para entrar com velocidade Pedro gol Pedro gol Pedro gol Ha 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 Aí você vê o Mozo com a camisa número 4. Um dos gigantes do Mundial de 81. Adílio. Andrade. Pode, vai lá. Vai lá. Tá, vamos lá. Agora vai lá. Olha o cabelo. Olha só os camas. É. Mais uma vez a gente pede a quem puder ficar de pé para a gente acompanhar a execução do hino da nossa querida. Isso aí, meu irmão. Cidade de Caxias. Com a Branca Lira Municipal de Limar de Caxias. Foi. Tá, tá beleza. O que você acha dele vai lá fazer uma imagem? Tá ao vivo aqui? O que você acha dele vai lá fazer uma imagem ali por trás? Ou não precisa? Ou não precisa? É, o que você acha? Vai quebrar, né? E aí, a gente vai lá fazer uma imagem. Vamos lá. E aí, quer ir lá comigo? Quer ir lá? Eu queria só fazer uma coisa, mas como é que eu falo com vocês? É, depois, né? Para animar o pessoal. Aham. Não, isso aí é só filmar. Ah, então vai. Só filmar. Agora nós vamos filmar aqui Os jogadores de perto Vocês vão ver o time campeão mundial Que nós vamos jogar contra eles Já já Vamos fazer uma exibição Ali está o meu grande ídolo de todos os tempos O Mozer Vamos ter o Adilho Andrade O Nélio Vamos lá agora Que torcida aí Meu parceiro Beleza Estamos juntos E aí rapaz Beleza Beleza Tchau Roberto Marzinho Tá depois Beleza Boa salva de palmas Ao hino da nossa querida e amada terra Caxias Terra de poetas Terra de gente hordeira Gente guerreira Gente que se faz presente No futebol solidário Aqui no estádio Duque de Caxias Mais uma vez Mais uma vez a gente fala Da numeração dos eternos ídolos do Flamengo O Marcelo Leite está jogando com a 1 Carlos Henrique com a 2 Jorginho com a 3 Mozer Com a 4 O Nélio Que joga pelo meio Com a 5 Andrade 6 Beto 7 Adilho 8 Gerar 9 10 Roberto E Uva Monte jogando com a 17 Andrade Beleza Vou logo te Zé Carlos Segundo Rafael Adilho E Eduardo Mário Mário E mais uma vez Comandando a arbitragem Ele Margarida Ele já esteve em outro momento festivo aqui com a gente No jogo também solidário das estrelas em Dezembro de 2019 Certinho E hoje Também Marca a presença com Eternos ídolos do futebol brasileiro Roberto Meu parceiro Tudo bem Roberto aí Que ídolo Meu parceiro Muito obrigado a você Que veio ao estádio do Kit Caxias Trouxe alimentos não perecíveis Pra gente Doar A população carente E que amanhã vai se fazer presente lá no ginásio João Castelo Onde teremos mais um jogo solidário Olha o Margarida Olha o Margarida Olha o Margarida Vem cá Vem cá Esqueceram a televisão Que tá aqui Vem cá Esqueceram a televisão Que tá aqui no Brasil Vem cá Vem cá Vem cá Esqueceram a televisão Cadê o Pedro Manço 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 Estamos de volta, acabei de chegar agora Do Rio de Janeiro E não poderia deixar de homenagear esse time Do Flamengo Em que foi a minha primeira transmissão Em 1981 E foi a primeira transmissão E comecei com pé direito Com pé quente Larrando os três gols do Flamengo Em cima do Liverpool E ali eu estou batendo a saudade de Adilho Já batei papo com Adilho, Andrade Aí está ali o gigante Mose Um gigante naquele jogo Aí você vê o Beto, o Zé Roberto Eu não sei se o Adriano está por aqui Mas só tem craque ali E nós vamos relembrar Vamos relembrar Os gols do Flamengo contra o Liverpool E foi mais ou menos assim Foi a minha primeira narração A minha primeira narração Pela Globo Assim que eu cheguei na Globo Olha que responsabilidade E os gols foram mais ou menos assim Aí lá vem o time do Flamengo O time do Liverpool Joga todo lá atrás Parece que não acredita no futebol brasileiro Aí você vê Aí o Mose Aí já tocou para o Leandro Lindo lança Adilho pede a bola Adilho já tocou ali Para o Leandro novamente Mose pediu mais atrás É Adilho Tocou para Zico Aí o Zico tocou para o Mose Mose devolveu Para o Zico Lindo lançamento para o Nunes Olha o Nunes Olha o Nunes vai marcar Bateu Gol Do Flamengo Do Flamengo Nunes 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 número nove Um para o Flamengo Zero para o time do Liverpool No estádio Olímpico de Tóquio Bem amigos da TV Guanaré Estão me transmitindo ao vivo Hoje e agora Vamos para o segundo jogo O segundo gol É falta na entrada da área Toma distância ali Júlio Capacete e Zico Tudo indica que é o Galinho Quem vai bater Autorizou o Álvaro Correu Zico Bateu Rumba o goleiro Adilho bateu Gol É do Flamengo Adilho número oito Da camisa Numa batida de pau O goleiro bateu roupa O Lico pressionou E naquele momento O Adilho botou a bola Para dentro No goleiro do Barbante E agora vamos para o terceiro gol Aí você vira o time do Flamengo Marinho Toca para Moze Moze para Leandro Raul fica gritando Vamos lá Vamos partir para cima É isso aí Tem que ser O que o Zico fala Deu a primeira porrada Deu a segunda É como se fosse um jogo Uma luta de boxe Aí Leandro Júnior Lindo lance Para Adilho Adilho tocou Mais na frente Para o Zico Lindo lance Ótima bola Para Nunes Nunes invadiu a área Vai sair no terceiro gol Olha o gol Olha o gol Olha o gol Gol E o torcedor Flamengo Está aqui no estádio Faz barulho aí É do Flamengo Nunes Nunes Acabou O Flamengo é campeão De a vida Interclubes Valeu galera Um abraço do Maurício Pedro Manso Daqui a pouquinho Estarei em campo Valeu Abraço Três gols